A família é tão sincera, já chega lá de uma hora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. O amor está mais na espera, nem vizem a nossa senhora. Amém. 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 Atém. Obrigado a todos. Estão aqui na cidade de sujça. porque é dedicado a seus fãs sãs turdes, foi dedicado a seus pais no Canadá, a partir de lá. É um projeto de passagem de refusos, entrada da Igreja, da Imagem. Até o próximo ano. Obrigado a todos.